Ai , pega referencia, mas não copia um tema , não filha da puta Eu te dar que porra , visão que , ah toma porra , toma roa . toma porra , toma roa . toma porra , bunda xoda Só pra putinha gostosa, 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 só pra putinha gostosa Toma porra, 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 toma por É limpe na axé Toma porra, toma porra Toma porra, toma porra